Pegue, venha bem de perto, só tem ossos. Há uma linha que separa o comum, o extraordinário, o bonito, do feio, o possível, do impossível. Há uma linha que separa o passado, do futuro. Vem e iris, Bison Fibra. Não é televisão, é a televisão. A Sport TV dá mais um passo rumo ao futuro. A partir de 7 de janeiro, todos os canais Sport TV passarão a serem emitidos no formato 16x9. Com maior amplitude de imagem, mais adaptada à visão humana. A Sport TV volta a entrar na história ao tornar-se a primeira estação de televisão portuguesa a emitir neste novo formato. A partir de 7 de janeiro, todos os canais Sport TV em 16x9. O desporto torna-se ainda mais espetacular. Legal, esse pica-pá vai ficar jo... Legal, agora acham! Legal, graças a Deus. Legal, graças a Deus. Legal.